Amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Tair Pesca e Conexão Que Deus esteja sempre presente na casa de cada um de vocês Pessoal, estou indo ver a vara de espera que eu larguei Deixei as horas de espera São 5h30 da manhã Atravessando essa mata aqui para poder ir lá ver Atravessando a mata aqui, gente Para poder ir lá ver, e choveu muita noite Vamos ver se pega alguma coisa, pessoal Espero que o Ribeirão não tenha enchido muito Se não a Azara foi embora Se tiver enchido muito Se tiver enchido muito Está ali Chegar lá, pessoal Minhas amigas, cheguei aqui Para poder ver as horas de espera Está aqui, as molinetes Vamos ver se deu alguma coisa Deu nada, pessoal Limpa Tudo limpa Não pegou nada E aqui é um molinete Está aqui também Mas pelo visto também não pegou nada Não pegou nada não, pessoal Pessoal, não pegou nada nessas aqui não Vamos ver as outras lá embaixo Mais umas aqui embaixo Mais três aqui, pessoal Mais três aqui Não pegou nada também não Agarrou Agarrou lá, mas... Tem nada não Está agarrado ali Vamos ver essa Essa aqui Não tem nada Não tem nada não, pessoal Vamos ver essa Tudo limpo Roubou tudo Roubou tudo, pessoal Já tem aqui embaixo Já tem aqui embaixo Aqui, ó Uma lá bateu Viu, pessoal Tem essa aqui Essa aqui, nada Pessoal Essa aqui Estava com a boia Aqui, ó Olha pra vocês verem aqui Olha a vara Como é que está Olha aqui, pessoal Dentro da água Esse aqui pegou Pegou, pessoal Com o peixe E foi pra dentro da água Deixa eu ver se eu consigo tirar Olha, pessoal Essa aqui foi pra dentro da água mesmo, olha E agarrou lá Com a boia e tudo Olha pra vocês verem, olha Esse aí pegou um peixe E agarrou, viu, pessoal Então, pessoal Vou estar tirando aqui Aí se tiver algum peixe Eu abro outro vídeo Então, pessoal Fiquem todos com Deus Muito obrigado mesmo Mostrando a vocês Que choveu muito a noite Vamos ver se eu consigo tirar aqui Mas não deve ter peixe mais, não Pessoal Fiquem todos com Deus Ter algum peixe aqui Eu conseguindo Eu abro outro vídeo